O que saudosa lembrança, venho de ti, oceão Terra que eu tanto amo, pois é do meu coração Eu para ti volarei, quando o Senhor me voltar Pois Ele foi para o céu, e breve vem me buscar Se eu confiarei, por essa terra de além Eu agora terminarei, as muitas lutas de aquém Mas calma meu bom Senhor, com o qual meu desejo vem Nada cura minha, sem Ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança, nos que vigiam por ti Pois eles recebem forças, que só se encontram ali Os que procuram chegar, ao teu regaço oceão Livres serão de pecar, e de toda tentação Se eu confiarei, por essa terra de além Eu agora terminarei, as muitas lutas de aquém Gosta meu bom Senhor, ao qual meu desejo vem Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura, que são formosos os pés Daqueles que boas tropas, levam para os infiéis E se tão belo é falar, dessas grandezas aqui Que não será o nosar, a graça que existe ali Se eu confiarei, por essa terra de além Gosta meu bom Senhor, com o qual meu desejo vem As muitas lutas de aquém Gosta meu bom Senhor, ao qual meu desejo vem Gosta meu bom Senhor, é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Amém